Bom dia, meu povo! Bom ou não? Tô indo ali agora buscar a meia-lua, porque ela tá pra parir. Vocês lembram da meia-lua? Meia-lua é mãe do Luan, irmã gêmea da meia-noite, tia da lua minguante, tia da lua nova. Essa é a meia-lua. Então eu vou lá buscar ela, porque eu quero que ela pare aqui na porta. Porque se ela parir lá em cima, tem um mato lá embaixo e um corgo, e o bananeiro viu onça, viu uma onça pintada dentro do bananal. Então é perigoso deixar o bezerrinho lá. Então eu vou trazer ela, porque eu tenho mania de amortar o bezerro, ó, fica igual a cara preta, uns dias sumida. Então eu já vou lá buscar ela agora, mas pobrema não acontecer. Vamos comigo! Olha como que bananal despaiadinho fica bonito, né? Pois é, e tem onça aqui dentro. São cinco alqueires de bananal aqui. E o cara que corta a banana aqui, disse que eles encontraram mais de 30 jaracuçu. Vem pra cá, cachorro! Tem cobra demais aqui dentro. Misericórdia, é onça e cobra. Vamos lá buscar a vaca. Vou chamar essas vacas agora, vou enganar elas com sal, mas vou levar elas pra dentro. Vem! Ó, a dita cuja, primeiro que apareceu. Meia noite. Não, meia lua. Vem, minha lua! Olha, a loucura dessas aquas. Correndo. Vem, minhas princesas! Não tem sal, não enganei vocês, viu? Então, vamos ver que eu vou levar vocês pra dentro. Xa, tá manjadinho, ó. Bom dia, meia lua! Cê tá boa? Cê já tá enchendo pra parir? Deixa eu ver. Ah, demora não. Já tá limpando a bezerra, ó. Xa! Cê não gosta do cachorro, não, rapaz? Bom dia, Espadilha. Bom dia, coisa linda. Deve ser linda demais. Vamos! Vamos lá pra dentro? Bom dia, bom dia, dia, dia! Bom dia, dia rocheada, tá bom? Essa menina é bonita. Vamos, gente! Bora! Bom jardim, ó. Bom jardim, não, né? Chegadinha. Loguinho, ela para. Crianças, popozinha. Essa aqui é a sobrinha dela, né? Cê tá voltando a ficar amarela, minha princesa. Quem foi, Pavão? Dez de confusão, rapaz. Vamos, gente! Lá pra porta, vamos! Ô, bela vista! Oxinha, eu não tô entendendo você. Cê tá enchendo pra parir? Ou cê tá esvaziando? Hã? Vamos, vamos! Vamos, gente! Vamos! Essa aqui é a filha das marinas. Vamos! Vamos! Vamos pra porta! Vamos, curral! Vamos! Madonna! Vamos! Bora, fantazinho! Vamos! 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 Vamos, rapaz! Vamos! Vamos, gaiola! Vamos! 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 Curral! Am! 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 Olha o Luan mais o roxão! Isso, Coati, muito bem Brigas não, vamos Vamos, bonita Vamos Corral, vamos Agora se desce tudo correndo Vamos 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 Vai pra você ver Ah, rapaz Os meninos gostam da bagunça, olha Ai, gente Olha, estão tudo estranhando o lugar Tem que fazer um ladrão aqui na represa Bora, bora Madonna Bora Vamos 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 Agora Essa aqui é a espanhola, filha da Roxana Tá enchendo, vai parar em julho Junho, julho E a mãe dela Eu não sei se ela tá enchendo pra parir Ou pra desmamar Porque ela pariu em 27 de maio Dez meses Nem dez meses ainda Uai Só tem que ela é rápida Não é roxinha Vou lá A dona tá aqui Roxeada Mascarada Descensa Mascarada também Vai parar em julho Barrosinha em julho Tá começando a desmanchar peito A bonita perdeu a filha Só vai parar em outubro Madonna em julho Filha dos Marinos em julho Cadê? Cadê a canoa? Canoa Tia da Siriguela Vai parar em julho também Bela vista em julho Mas já tá começando Que é encheu Coisa linda Você não Você é uma criança ainda Viu? Você é uma criaçona Vamos? Essas duas Essas duas aqui são irmãs Eu vou deixar elas aqui Porque a Fortuna tá desmamando E as duas vem coladas uma na outra Deixar ela aqui pra passar Pra cima das desmamadas Aqui estão as duas irmãs A Radiola E a Fortuna Né Fortuna? Fortuna é a primeira filha do campeão Olha que ela já tá grande Fazer dez meses Do que hoje em dia Então vou deixar as duas aqui Pra passar elas Pra parte das desmamadas Vou dar um tempo pra roxinha Porque acho que a roxinha tá enchendo pra parir Né Fortuna? Né Radiola? Vamo? Vamo? Prontinho Acabei de separar As que vão ficar As que vão embora Solteza aqui pra elas ir embora Né Crianças? Ó a Espanholinha enchendo já também Que tremalinha Meia Lua tá aqui quietinha Sinceramente não sei Vamo? Não Sofia vai ficar aqui Você já desmamou ela Pode ir embora pro passo Vamo? 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 Espanhola Vamo roxinha Sorteia a Melua Aqui junto com a vaca de leite Já tá passando de boassa Né Melua? Vamo pro curral Vamo? Vamo Melua Vamo? Agora já tá parindo Se Deus quiser Gente Deixa aí nos comentários Vocês acham que ela vai parir Do pavão Ou do bom de boia? Deixa aí nos comentários